Eu não vou negar Eu não vou negar, sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Dá uma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derramou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é feita pra viver Eu não vou negar, você é meu doce mel Eu não vou negar, você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Minha alegria A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Dá uma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derramou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é feita pra viver